Todo dia eu só penso em poder parar Meio dia eu só penso em dizer não Depois penso na vida pra levar E me calo com a boca de feijão Bom, e agora? Bom, agora eu vou no show de hardcore, João Você vai pra casa ou você quer ir? Hã? Que show de hardcore isso aí? Ah, vai tocar uma galera Mad Ball, Crown of Thorns Esse tempo tá foda Não, esse aqui que eu tava te falando, ó De hardcore que tem, né? É, esse é o show, ó Tão falando da história Roger, que é o amigo meu Entendi Meu, cara do Chromex, batera, tô com comigo Eu tô gripado ainda, cara Tá mó chuva, acho que eu vou pra casa Você vai nessa aí Um monte de tiozinho aí Tiozinho nada Para de falar igno... Nossa, cara Você é muito ignorante Tem toda uma nova geração Eu tô te enchei O cara tá falando relaxado ali Não é passado, tem uma nova geração de hardcore Por isso que tá na capa do jornal Olha aí Tá bom Você não precisa gostar É só um fato Tá bom Beleza Estamos aqui no Super Bowl No backstage aqui do Super Bowl De hardcore Que, meu, é um evento que todo ano tem E traduz exatamente o que é hardcore de Nova York, né? Os amigos meus estão organizando E a gente vai trocar uma ideia com eles Come on, kids Eu tô aqui com os caras, meu Que tão comandando toda essa porra aqui de hardcore, tá ligado? É isso aí Isaac, né? Crown of Thorns Né? E Fred, Madball, dispensa apresentações E hoje eu vou falar um negócio muito louco que eu vi aqui Que tocou o meu coração Então, hoje eu vi você e o seu filho, né? O seu filho, né? E o seu filho, né? E o meu irmão, você, com o seu irmão, Roger, né? Ele também fazia a mesma coisa Sim, eu fui um pouco mais do meu irmão Eu fui um pouco mais do meu irmão Meu irmão, meu irmão, meu irmão, ele não é 2 ainda Mas foi o seu primeiro show É o primeiro show, né? Sim, o primeiro show Mas foi tão bonito Porque você tinha a música E a música E ele estava lá 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 O que é isso? Você olha lá, você vê todos os diferentes tipos de fases, diferentes grupos de idade. Você tem jovens jovens que estão chegando nisso. Você tem jovens jovens que estão chegando. Eu estou feliz com o apoio que estamos recebendo com a nossa movimentação. Vamos tentar trazer isso para o Brasil e trazer todos os jogadores do Super Bowl no Brasil. É o objetivo principal. Fazer forte aqui, na base de casa. E talvez fazer algo em Europa, talvez em South America. Vocês lhe entregam fantástico. Muito, muito, muito. Eu acho que foi um bom show, mano. Muito bom. Muito bom. Eu amo você. Muito obrigado, mano. Muito obrigado. 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 Bom,裡. Não foi. Obrigado. São pessoas. Podem coercitivos. Quero levar suas poções ou cafeitos to wanted to de estar aqui. É, eu só pedi o violão porque ninguém sai, então é isso. Vamos lá. 1800s. 1800s? Sim. 1800s. Essas casas aqui no Porto. Vai ser Bucentus punk. Bucentus rockabilly. Você vai comprar uma galinha viva pra matar e comer ou você vai tomar um sorvete ali no sininho que parou agora? Eu prefiro tomar um sorvete. Você quer um sorvete? Ok. Você gostou do sorvete? Eu gostei, tá muito bom o sorvete. Por que você gosta dessas porcas aí? Ainda mais esse coloridinho aí. Aqui a gente tá no Nathan's. Um cachorro-quente tradicionalíssimo que tá aqui desde 1916. E aqui que rola um concurso de quem come mais cachorro-quente em 10 minutos. Qual? Em 10 minutos não teve um que ganha. Agora 69 cachorro-quente. Eu ouvi falar, mas acho difícil. 69 cachorro-quente, cara. Cachorro-quente. Bom, você sabia que o cachorro-quente você sabe o que é, né, meu caro telespectador? É, é, é. É o rabo do porco. É o que dizem. Tudo que não presta vai pro cachorro-quente. Você acabou de comer um gostoso agora, né? Tira a caquinha de nariz. Oh, desculpa. Agora a banda vai estourar. Ah, esse jeitinho viado não vai pra lugar nenhum, mano. Quer ver? Quero. Oh, você tá jogando com seus filhos direto, é isso. É isso aí, estamos aqui em Coney Island, que é aqui no Brooklyn. E você sabia que em Nova York tem praia? Ah, do beach. E aqui fica uns 40 minutos de metrô de Manhattan. E é um ponto turístico que já teve seu auge nos anos 20, 30, né, século passado. Agora é decadência, né? Uma decaída depois da guerra. Decaiu bem. Da segunda guerra. Vamos dar um rolê. Então, come on, kids. Olha. Nossa. Olha aí. Uh! 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 Olha aqui, ó. Flooded Forest. É, na Amazônia. Na Amazônia. A água invade a floresta e fica a 40 pés. Assim, mano. A floresta fica a 40 pés dentro da água. Assim, mano. Correu em Badge, né? Uh! 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 Novo! Muito louco! Uh! 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 A festa é gostoso! Boa! Não tá falando estupendo! Foi a melhor coisa que a gente fez! Mais toque e roll impossível! Vamos ver se eu ganho um bonequinho do Homem-Aranha pra dar pro Felipe! É isso aí! É isso aí! Ei! Olha! Tá malando! Já tá malando! Aí... Mais um se ganha! Ó o bote! Não é bom! Ah, esse jeitinho viado não vai pra lugar nenhum! Quer ver? Não! Você tá jogando com seus filhos direto! É isso! Ó o bote! Ó o bote! Ó o bote! Ah! Deixa eu ver como é que é! Você não ganhou! Mas deixa eu ver como é que é! Serve pra quê? Malandre! Malandre! Isso aqui é o bote! Aqui a famosa montanha-russa Ciclone! Que realmente foi muito copiada! Ela tá quase há um século aqui essa montanha-russa! Tem até uma foto clássica da Debbie Harry! Né? Do blonde! Na frente! Ah! Da Ciclone! Cara é de madeira! É de madeira! Meu pô! Eu quero tomar o risco! E não só isso! Eu quero correr o risco! Mas eu queria dizer que aqui foi filmado The Warriors também, cara! The Warriors! Filme de gangue dos anos 70! Tá ligado? Meio... Não! Uma pancada! Meio assustador! Ainda mais que é uma madeirinha meio podre ali, você lembra que teve o furacão Sandy por aqui, dá um certo... aquele cachorro quente quase voa aqui ele vomita e depois ele beida oh que legal Victoria has the tickler why do you got this tattoo Victoria? well, because I love Coney Island but this guy, Tilly he looks just like my best friend Charles oh, right on Coney Island a montanha russa tri-fantasma tri-fantasma aquario foi bem legal até mais galera bababaluba brothers come on kids to seduce no refuse no refuse no refuse no refuse it's a carnival wax